Oi meninos e meninas, venham se divertir e brincar com o canal Clube Kids. No vídeo de hoje nós vamos apresentar essa linda boneca, a Lune. Ela vai fazer parte da coleção dos bonecos dos descendentes da Disney. E vamos olhar aqui o verso da embalagem. Olha só que legal! Aqui está a atriz que interpreta a Lune no filme Os Descendentes. E a Lune é a filha da Mulan e faz brotar novas amizades. Então galerinha, vamos começar a abrir? A Lune já está ali atrás, mas eu vou mostrar primeiro os acessórios que acompanham essa linda boneca. Vejam como é linda a bolsa da Lune. Ela é marfim, com esse detalhe de flores. Vejam como é linda. Aqui embaixo também tem esse detalhe laranja. E a alça é toda dourada. Muito linda a bolsinha dela. Agora vamos abrir a bolsa para ver o que é que vem dentro. Olha só! Vem esse lindo adesivo de flor, que é o símbolo que representa a Lune. Muito legal! Acompanha também, gente, esse lindo bracelete na cor dourada. E vem também essa linda sandália plataforma. No solado dourado, com esse detalhe bem lindo. E aqui no centro, rosa, nas tirinhas. Muito linda a sandália dela. E aqui está a Lune. Mais uma boneca para compor a nossa coleção dos personagens dos descendentes. Eu já coloquei todos os acessórios dela. E agora eu vou mostrar todos os detalhes para vocês. Vamos começar pelo cabelo dela. Vejam só! O cabelo dela é bem longo. E ele é na cor castanho claro. Muito lindo! E olha só o detalhe do arranjo do cabelo dela. É um arranjo floral, na cor rosa. E essas flores representam o símbolo da Lune, que é uma flor. E olha só, gente, o rostinho dela, como é bem meiguinho. Eu achei ela linda! Ela tem esses traços característicos orientais, porque ela é uma chinesinha. E ela vem com essa linda maquiagem em tom rosado. Tanto na sombra, como no batom. E olha só o par de brinco dela. São brincos dourados. Muito lindo! E ela vem também, gente, na sua roupinha, com esse kimono. É um kimono azul com branco, aqui na parte de baixo. E na parte de cima, vem com essa capinha rosa. Com esses detalhes das flores na cor preta. Muito lindo! E ela vem também, gente, com esse cinto. Na cor rosa. E ele tem uns cordões. Muito legal! Ela vem também com esse lindo bracelete na cor dourado. E com essas lindas sandálias, douradas, com rosa. Muito lindo! E hoje vocês conheceram essa linda descendente, a Lone. Ela é filha da mula. E também vive no reino de Auradon. E ela vai ser bem receptiva com os filhos dos grandes vilões. Porque ela adora fazer novas amizades. E vocês já assistiram o vídeo em que apresentamos o bem e a mal aqui em nosso canal? Também já mostramos a Eve e o Carlos. E também a Audrey. Se vocês não assistiram, não deixe de conferir. Eu vou deixar o link aqui abaixo na descrição. Então é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. E se você gostou, clique no joinha e se inscreva em nosso canal para ficar por dentro de todas as novidades. Até os próximos vídeos, gente. Tchau! 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 Tchau!